Olha aí, aqui Davi Kopenawa fala, eu reconheço a luta do tio Raoni, faz tempo, ele já estava lutando quando era jovem e por isso que eu estou dando apoio para ele, para ele receber prêmio nobreu da paz. Essa é a minha fala, que eu estou dando sorte para ele, muito sorte e a minha sorte para Xamã e Anumami.